Olá, quer dizer? Sou o Tiago Oswaldo de Santos, São Paulo. Canto a balada... Dizem que sou louco por pensar assim. Sim, sou muito louco por eu ser feliz. Mais louco é quem me diz que não é feliz. Não é feliz. Se eles são bonitos, sou amado e louco. Se eles são famosos, sou Napoleão. O mais louco é quem me diz que não é feliz. Não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Se eles têm três carros, eu posso voar. Se eles são muito, eu já estou no céu, mas louco é quem me diz. E não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Se eu sou muito louco, não vou me curar. Já não sou o único que encontrou a paz. Mas louco é quem me diz. E não é feliz, eu sou feliz. E não é feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz.